Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Eu fiz um método da hora de entrar nos lugares proibidos, lugares que você não consegue entrar normalmente. Então vamos lá, certo? Tem um macete todo aqui, bem legal. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, nós escolhemos a casa do Michael para entrar. Você vai ficar aqui na porta, bem coladinho na porta, você vai apertar o botão para ficar aqui no modo furtivo. Você vai apertar o touchpad aqui para você entrar aqui nesse menu de interação. E você vai vir aqui e vai colocar simplesmente... Cadê? Fela da porta... Ativar o modo passivo. Você vai ativar o modo passivo, certo? Uma vez que ativou o modo passivo, você vai desativar o modo passivo e vai ficar colocando para cima do jeito que eu estou colocando aqui. Conforme isso, quando ele desativar o modo passivo, automaticamente ele vai entrar pela parede como vocês estão vendo aqui na moralzinha. Nós já estamos aqui na casa do Michael. Então vocês entenderam, você ativa o modo passivo, desativa o modo passivo. Fazendo isso, simplesmente, você vai segurar o analógico da sua mão esquerda, o L3, para cima, em direção à porta. E aí com isso você vai conseguir entrar na casa do Michael e em outros lugares também. Aí você vai estar vendo aqui que não renderizou a casa. Por que não renderizou a casa? Porque nós estamos... Está só um limbo-limboso aqui, mas dá para fazer um esquema. Quando você sobe em algum lugar aqui, que nem eu subir aqui, quando você sobe em cima do sofá, alguma coisa, simplesmente renderiza. Eu estou subindo as escadas aqui, então eu vou descer, certo? Estou aqui como se fosse a sala. A gente tem que entrar para cá. E aí nesse cantinho aqui você fica dando uns pulos loucos até renderizar a casa. Que vai renderizar. Assim que você subir em algum local, um sofá, uma mesa, alguma coisa, vai acabar renderizando aí. Como eu te falei, renderizou totalmente a casa agora. E aí você pode explorar a casa do Franklin, do Michael, do Trevor, da puta que pariu. Estou aqui eu, o Gui Karenchedid e meu parceiro Vitão Quadro, o Tepinha de Leite Condensado. E também temos aqui na Cal o Japa, o único japonês gordo e negro que eu vi na face da terra. Mas é gente boa pra caralho. Porque ele tem de gordo, ele tem de gordo, né, mano? Tipo, burro. Mas é isso aí. Então é basicamente isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, favorite esse vídeo. Né, era inscrito do canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Né, esquece de adicionar na descrição, não posso perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA qual faz parte. Como vocês estão vendo aqui, ó. Estou aqui no quarto da filha do Michael, certo? Dá pra você ir pra outros lugares aqui. Aqui também tem o quarto do menino. Não entre aqui. Onde o Michael fica jogando aí por várias vezes aí os joguinhos malucos, certo? Então é muito foda aqui. Eixi, entrou tomando na beija. Foi mal o Xadid. Não pediu licença pra entrar. Já tomou na oreia. Aqui temos aqui também. É... Dá pra você explorar a casa toda. Aqui é o quarto do Michael e da Michel. Então é isso. Desde já, meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E eu fui.